Bom dia pessoal, gravando mais um vídeo aqui para o canal, quero mostrar para vocês esta falhanópsis que eu comprei hoje, eu comprei na verdade quatro falhanópsis, duas desta cor e essas duas aqui, são duas mudas, eu já mudei para o vaso com sistema auto irrigável, que eu deixo elas todas assim e eu comprei esta cor, eu já tinha uma desta cor, eu comprei porque estava em promoção, estava 20 reais o vasinho aí eu comprei quatro vasinhos, dois desta e dois daquela e aqui como eu já tinha esta aqui ó, esta aqui é da que eu já tinha aí eu plantei as três, as duas que eu comprei e aqui eu já tinha nesse arranjo né, aí fiz, esse aqui é uma bombona de água também com sistema auto irrigável, eu usei de substrato, carvão, casca de ovo, brita e pedaços de ai como é que fala, tijolo picado, eu lavei bem, desenfetei os tijolos né, deixei de molho na que boa, não sei se vai dar certo tá, tô, tô, é uma experiência experiência, eu sei que a telha, falha nopis adora, que eu tenho uma amarrada na telha, as raízes estão bem lindas, bem agarradas na telha, bem grossas e o tijolo é um material parecido né, com a telha, então eu acho que, eu acho que elas vão gostar, eu espero que sim né, porque pensa se não gostar é, eu achei que ficou um arranjo lindo, olha só, ai eu adoro assim gente, eu adoro arranjo, bem grande eu só não consegui arrumar bem assim, pra que ela ficasse bem, mas olha de longe, olha que coisa mais bela, mais formosa é linda demais, linda, 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 olha essa branca aqui que floriu aqui comigo ó tinha branca bastante, mas ai eu também não tinha muito dinheiro pra comprar, pra fazer um arranjo grande só de branca e aqui as duas, só que, é dois vasinhos, só que cada, cada muda tá apenas com uma haste, então não deu assim um arranjo tão mas, se ela não secar a haste, que depois na próxima florada ela bifurque, ai ela não tá focando ela aumenta né, a floração dela, aquela ali ó, aquela salmão, sei lá, não sei bem a cor dela, aquela ali floriu comigo olha que bonitinha, eu comprei ela sem a flor e ela floriu comigo, só que ela só deu quatro florzinhas uma morreu, que eu acho que uma mosca sentou nela, eu ouvi no youtube que se uma mosca senta na flor, a flor morre acho que a mosca come o poli, sei lá né, não sei o que que a mosca faz, que aquela flor morre bem rapidinho porque a falhanópolis ela dura muito tempo, ela chega a durar até seis meses, dependendo a falhanópolis algumas duram três, outras quatro, mas tem espécie que dura até seis meses então é isso pessoal, esse vídeo rapidinho pra mostrar esse belo arranjo que eu fiz ai agora eu vou torcer pra que elas não sintam né, eu fiquei triste com aquela que eu tinha já dessa cor que ela tava com as raízes todas podre, só tinha uma raiz inteira, o resto tava podre então, nossa, fiquei bem aborrecida, o certo seria até eu ter cortado a florzinha dela as haste floral pra dar força pra planta, mas que dó de cortar ai deixei, seja o que Deus quiser então tá pessoal, obrigada, muito obrigada pelos inscritos, novos inscritos tô com 600, mais de 600 inscritos, muito obrigada sejam todos bem-vindos ao canal agradeço de coração a todos e desejo um bom final de semana pra todos fiquem com Deus, tchau, tchau